Saudações, um ótimo dia. Eu sou o pai André Silva e estou aqui para te ajudar, te auxiliar. Venha fazer uma consulta conosco. Número WhatsApp 5532991848102. Nesse momento, uma poderosa oração para você começar a sua semana bem, começar seu dia bem, nas forças e na energia positiva. Chagas abertas, sagrado coração, todo amor e bondade, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo no meu corpo se derramem hoje e sempre. Eu andarei vestido e amado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me enxerguem e nem pensamentos eles possam ter para me fazer o mal. Armas de fogo, meu corpo não alcançarão. Facas e lanças se quebrem sem ao meu corpo chegar. Cordas e correntes se rebentem sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo, projece a geme e defenda-me com o poder de tua divina graça. E a Virgem de Nazaré me cubra com o sagrado e divino manto, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja o meu defensor contra a maldade e perseguição de meus inimigos. Ó glorioso São Jorge, em nome de Deus, em nome da Virgem de Nazaré e em nome da falange do Divino Espírito Santo, estendei-me o vosso escudo e vossas poderosas armas, defendendo-me com vossa força e vossa grandeza, do poder de meus inimigos carnais e espirituais e de todas as suas más influências, e que debaixo das patas do vosso fiel ginete, meus inimigos fiquem humildes e obedientes a vós, sem se atreverem a ter um olhar sequer que me possa prejudicar. Tenha um excelente dia, uma ótima semana, onde você estiver, no seu trabalho, no seu estudo, em casa, onde você estiver, que você receba proteções e energia infinita. Venha fazer uma consulta conosco. Eu sou o pai André Silva, o número do nosso WhatsApp é 1055-3299-1848102. Saudações a você.